Olá, olá amigos do canal Carnaval e Parintins, aqui é Cassius Silva, editor deste canal e gostaríamos de apresentar para vocês um pouquinho do histórico do novo levantador de toadas do Boi Bumbá caprichoso, Patrick Araújo. Nós lançamos aí uma playlist super especial com todas as participações dele pelos festivais da região norte, antes de agora, enfim, ser o levantador oficial do Boi Bumbá azul e com uma pesquisa do nosso parceiro Walter Diogo, eu trago aqui um breve histórico com algumas imagens para vocês se interarem desse prévio trabalho do Patrick em outros festivais. Pois bem, ele é de Juruti, como vocês sabem, terra aí do Festribal, de Sebastião Júnior, das tribos Munduruku e Murapenima, onde Marcelo Albuquerque se destacou, onde também a Marcela Maria Alva. E em 2015 ele passa a integrar o regional Donos da Terra, que é uma espécie da banda, da tribo Munduruku. Nós tivemos um episódio no Papo de Toada com o Walter Diogo em que falamos do Sebastião Júnior e lá o Walter Diogo explicou como é que funciona esse julgamento da parte musical no Festribal. Então você lá pode ouvir depois e entender o que é banda, o que é intérprete oficial, quais as diferenças em relação ao Festival de Parintins. Mas para fins de histórico do Patrick, então em 2015 e 16 ele integrou o regional Donos da Terra, então a espécie de banda da tribo Munduruku. Em 2017, ele passa para a banda da tribo Murapenima, que é chamada de regional Filhos da Terra. Então ele mudou aí de tribo. E em 2018, ele assume o cargo de intérprete oficial da tribo Murapenima com Edinho Almeida. Então você já vai poder escutar algumas faixas que ele cantou no álbum oficial da Murapenima. Isso está na nossa playlist. Além disso, naquele ano ele foi escolhido como um levantador de toadas do Boibumbá Corre Campo, que se apresenta em Nova Olinda do Norte. E, além disso, foi intérprete da Cobra Mariana, no Festival Folclórico de Caracaraí, sul de Roraima. Então em 2018, ele já passa a integrar esses três grupos folclóricos, já cantando em álbuns. Então você vai escutar essas participações dele. Apenas com 20 anos, é muito importante que se diga. Olha só o talento, né? Olha só a revelação. E em 2019, ele não só continua na tribo Murapenima, como agora fica solo, como intérprete oficial. E continua no Boi Corre Campo, continua na Cobra Mariana, entra para o quadro de cantores de ensaios do Garantido, que inclusive gerou essa polêmica, né? Quando ele veio para o Caprichoso, de que ele teria essa origem do Garantido. Mas só em 2019 que ele entrou para o quadro de cantores. E, além disso, ele passa a ser o levantador de toadas do Boi Cacau Maracanã, no Festival de Nova Maracanã, no Pará. Inclusive, existe em outro canal, a gente colocou na playlist, um vídeo dessa apresentação do todo Boi Cacau, para você que quiser acompanhar essa performance do Patrick na arena lá do Festival de Nova Maracanã. Claro que não se compara ao Festival de Parintins, em termos de importância, mas já serve aí para quem quiser conhecer. Então, esse especial Patrick Araújo aí, para você que está querendo conhecer um pouquinho mais, já projetando o próximo Festival de Parintins. Então, trouxemos esse breve registro de todo o seu histórico, com base nas pesquisas aí do nosso Walter Diogo. Se você tiver algo a acrescentar aqui, que faltou, por favor, coloque nos comentários. Isso foi o que nós conseguimos levantar de dados. E não se esqueça de ouvir a nossa playlist, que tem 60 faixas. Então, você pode ouvir um pouquinho, também conhecer, né, do Festribal, do Festival Folclórico de Caracaraí, e também do Boi Cacau Maracanã, e por fim, lá de Nova Olinda do Norte, que é o Boi Bumbá Corre Campo. Esperamos que vocês tenham gostado desse rápido especial, e até o próximo.